Pare o baile, São José Mangueira e Light Pare o baile, São José Mangueira e Light Salta, DJ! Maluca, eu venho te aler, que o nosso bode é chapa quente Tome muito cuidado, para não bater de pente O nosso bode é preparado, forte, medita, ligado Os sinistros, é quem sabe, lá do B, tuta, ferrante Pode até fugir, e tentar se esconder Mas se o bode te pegar, tu pede adeus para não morrer O nosso bode é sinistrão, do lado a puxa com a gente Com o nosso povo, eu quero ver bater de frente Eu quero ver, eu quero ver tu encarar Me encostar na parede, que os sinistros vão passar Eu quero ver, os mais sinistros das idades São José Leste Mangueira e pula, geral invade Eu quero ver, eu quero ver tu encarar Tá na parede, que os sinistros vão passar Eu quero ver, os mais sinistros das idades Que é de negão, puxa o bode, pula o geral invade Chegou a hora da verdade, a chapa tá muito quente Quem é disposição, pode me formar com a gente E quem não for, então saia da nossa frente E o bode dos amigos, vem puxando fortemente Com Cali e Salvicente Amarelo e o Dirajá, Vigarito e Vermelha Demorou de bar, tem a alcinha de Deus A Light e o São José, amigos da Antiga Demorou já é, com fazenda de Auma O Vila de Udbê, a Mãe de Santa Amélia E o bode do QC, Suécia e a Esperança Saiu o anfalto da Antiga E vai, vai ligar a bandeira Que chegou, vai destruir Eu quero ver, eu quero ver tu encarar Encostar na parede, que os sinistros vão passar Eu quero ver, o mais sinistro da cidade São José, Leite e Banguê, pula o geral invade Eu quero ver, eu quero ver tu encarar Encostar na parede, que os sinistros vão passar Eu quero ver, o mais sinistro da cidade São José, Leite e Banguê, pula o geral invade Esse é bem, demora, os bichos estão aqui O Nipu e o Dipo, tudo tão ruim, o gui E estejam em paz, também os que eu não falei Amigo, mas que saudade, esse é pra você Eu quero ver, eu quero ver tu encarar Alô Valdi, alô Fernando, muito bom Eu quero ver São José, Leite e Banguê, pula o geral invade Chegou a hora da verdade, a chapa tá muito quente Quem é disposição, pode vir formar com a gente E quem não for, então saia da nossa frente Que o bonde dos amigos vem puxando fortemente Com Cali e São Vicente Amarelo e o Grinajá Vigariços vermelha Temorou de bar Tem a alfinha de Deus A Light e o São José Amigos da Antiga Temorou já é Com fazenda de a uma Ovilagem e o DT Palavra de Santa Média E o boide do CC Sua essa a esperança E o asfalto da Tandir E vai A linda mangueira Que chegou pra destruir Eu quero ver Eu quero ver tu encarar Encostar na parede Os sinistros vão passar Eu quero ver Um dos sinistros da cidade São José, Leite e Banguê Pula o geral e vai Eu quero ver Eu quero ver tu encarar Encostar na parede E os sinistros vão passar Eu quero ver O mais sinistro da cidade São José, Leite e Banguê Pula o geral e vai O party, o party, o party, o party O party, o party, o party O party, o party, o party O party São José, Leite e vai O party, o party, o party O party, o party, o party O party, o party Obrigado.